Seja bem-vindo mais uma vez. Hoje estarei ensinando algumas músicas que você pode tocar com a mesma batida. Respondendo a mais um comentário de um inscrito aí, ele perguntou que músicas dá para tocar com essa batida, que tipo de música. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês já saírem tocando e algumas dessas músicas já tem aqui no canal. É só você procurar aí que você vai achar. Vou deixar alguns links na descrição que você pode estar acessando também para aprender essas músicas, certo? Então se inscreva aí quem não está inscrito e vamos lá para o vídeo. Olha só, a primeira música que você pode tocar que já tem aqui no canal faz mais de ano que ela está aqui. Tem milhares de visualizações e você pode estar acessando aí para aprender ela completa. Eu vou tocar um trechinho, olha só. A mesma batida que eu passei naquele vídeo. Como falei, é um trechinho só para vocês sentirem o gostinho e acessar a música e aprender por completa. O link vai estar aqui na descrição. Você acessa e aprende ela toda. Eu estou ensinando passo a passo, mais explicado do que aqui. Não tem condições não. O rabo da gata está aparecendo aqui. Outra música com essa mesma batida que já tem aqui no canal. Muita gente já aprendeu e você pode aprender também. Continue em dó maior. Praticamente os mesmos acordos. Olha só. Zé Ramalho, entre a serpente e a estrela. Também tem aqui no canal. Você pode aprender com essa mesma batida, meu amigo. Essa que eu digo, que é descendo e subindo. Ou então, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Já expliquei várias vezes aqui. É só acessar. Está aí na descrição do vídeo também. Acessa que você vai aprender. Mais uma. Agora, Sol maior, Ré, Dó e volta para o Sol. Quem esquecer não chora, quem chora ainda lembra. Quando se esquece, rasga. Não se rabisse, agenda. Agenda. Agenda rabiscada. Também já tem aqui. Mesma batida. Deixa o seu like se ainda não deixou que eu vou dar mais exemplos. Repetindo, se quer aprender a música completa, está aí no canal. Na descrição. É sempre bom lembrar que tem gente que fica com preguiça de procurar. Só se você não souber acessar a descrição. Se não souber acessar a descrição do vídeo, deixa aí no comentário. que eu vou fazer um vídeo explicando como acessar a descrição, como acessar as playlists, como tem acesso a todas as aulas aqui do canal para você aprender a tocar violão. Vamos para mais uma dica, mais uma música que você pode tocar nessa batida. Essa mesma batida, dessa forma aqui. Se você der uma aceleradinha. Você pode tocar rock com ela. Vou dar um exemplo aqui de uma música. Cowboy Fora da Lady, Hal Seixas. Tá certo que a batida dela é assim, ó. Mas dá para tocar com essa também, ó. É só acelerar para o ritmo da música. Amanhã eu quero ser prefeito Pode ser que eu seja eleito E alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornais Mente sozinho Eu sou capaz Eu quero ir Essa não tem aula aqui ainda, mas eu estarei colocando aqui para outra semana, explicando ela direitinho. Agora uma dica importante O que é que você tem que fazer se não consegue tocar essas músicas? E se achar uma música aí que você tiver na dúvida se essa é batida ou não? Se você pegar alguma música aí que você fica na dúvida se essa é batida ou não? Você faz o teste Pega os acordos da música e começa E vai tocando e cantando e vê se encaixa Às vezes nem é ela Às vezes é outra Mas tem música que encaixa nessa batida perfeitamente Por exemplo Tem música que dá para você tocar nessa batida em várias outras Dá um exemplo Um exemplo que eu sempre dou para o pessoal entender O Parabéns Pra Você Primeiro essa Dá tranquilamente nessa batida Mas se eu colocar em outra também dá Nessa batida aqui também Essa é aquela Um, dois, três, quatro, cinco Parabéns Pra Você Parabéns Pra Você Nessa data querida Tantas felicidades Tantos anos de vida Tranquilamente E ó, gravando um vídeo de mais de meia noite Aqui hoje é sábado Não sei que dia você vai ver esse vídeo Eu estou gravando no sábado da noite É quase uma hora da manhã E ainda tem barulho na rua Então qualquer horário que eu for gravar Não tem jeito para se livrar do barulho aqui, né? Outra batida É só testar É só testar É só testar Qualquer batida que você souber Você testa a música Vê se vai dar certo Caso não dê Caso não dê Você aprende outra batida Aí tenta outra Mas a maioria das músicas Como eu falei no vídeo que o rapaz comentou aí Você consegue tocar nessa batida aqui Ou nessa Aí para aprender batida, meu amigo Tem uma playlist completa aí Com quase 100 vídeos só de batida Explica nessa e outras Você aprende umas duas, três Principalmente essas duas Que são as batidas principais do violão E da guitarra As outras que aparecem Já são variações dela Já são variações dessas duas Você só acrescenta algumas coisas Por exemplo, a batida de Guaranha Essa batida É quase a mesma coisa dessa Tem música que você não consegue fazer Se você não conseguir fazer a batida de Guaranha No sertanejo de raiz Você pode ir testando com essa aqui Vê se dá certo Essa é a melhor batida que existe para o iniciante Você testa várias músicas que você pode tocar Você pode tocar sertanejo Você pode tocar rock Você pode tocar música da igreja Você pode tocar várias músicas É uma batida que vai servir em todas as ocasiões Você só tem que largar a preguiça E começar a testar Testa em uma, testa em outra Algumas não vão dar certo Mas outras vão É igual pegar música de ouvido Você vai tentar tirar uma música de ouvido Várias vezes você vai tentar e não vai conseguir Mas vai chegar um momento que você vai conseguir É só tentar Larga de preguiça aí Começa a colocar em prática Até você conseguir E se quiser fazer aula comigo Entre em contato pelo WhatsApp Que eu vou ter o maior prazer em dar aula para você Muito obrigado a você que se inscreveu A você que deixou o seu comentário Que sempre deixa o seu like Se você ainda não comentou nos meus vídeos Comenta aí Deixa sua dúvida Que a sua dúvida O seu comentário Pode virar um vídeo aqui E eu tirarei sua dúvida em breve Estarei respondendo mais comentários no futuro De agora pra frente Vou responder vários comentários Porque às vezes o cara está sem ideia Pra vídeo Tem que estar sempre criando conteúdo E às vezes um comentário seu Ajuda a fazer um vídeo Tá certo? Então seu comentário é muito importante Muito obrigado Mais uma vez E até o próximo vídeo Obrigado